Em 2023, o governador do Namib destaca avanços do setor social durante os primeiros seis meses deste ano. Construção de infraestruturas sociais e criação de empregos lideram as ações que desenvolvem a província. Famílias vulneráveis da comuna do Caetou, o município da Biba, beneficiam de bens alimentares no âmbito do programa de combate à fome e à pobreza. Pequenas e médias empresas já expõem potencialidades na primeira feira de serralharia e carpinteria aberta hoje em Moçandes. Bairros do município de Moçandes estarão mais iluminados com o projeto de expansão da rede de distribuição de energia elétrica. O desporto adiado campeonato nacional de futebol sênior feminino antes previsto para a província de Benguela este mês. A equipa do Sakumar do Namib reprograma a preparação visando os próximos compromissos. A edição e coordenação de Eduardo Mkodia com a técnica de Edson Maov apresenta-lhe as notícias o Dino da Costa. Mais uma vez, boa tarde. A província do Namib beneficia de 107 projetos no âmbito do PIM, dos quais 85 foram já concluídos, segundo o governador, Archer Mangueira, que falava na manhã desta quinta-feira em conferência de imprensa. A província do Namib inicialmente foi contemplada com 107 projetos estreitos, dos quais 3 são de responsabilidade central, 19, o governador, o governo provincial e 85, de responsabilidade das administrativas principais. Várias infraestruturas de impacto social foram inauguradas durante o primeiro semestre deste ano, com destaque para os municípios de Moçambos e Tomba. O governador do Namib, Archer Mangueira, sublinhou os trabalhos de recuperação de lancis e estradas nos cascos urbanos dos municípios de Moçambos e Tomba. Já foram executados lancis e passeios. Um quilômetro de tapa-buracos no casco urbano, conclusão ainda da rua principal do Mercado 5 de Abril, com pintura de lancis. E no município de Tomba, durante o primeiro semestre de 2023, foram executadas as seguintes obras, asfaltagem de vias num total de 5 quilômetros, 2 quilômetros de terraplanagem, 4 quilômetros de passeios e 3 quilômetros de pinturas de lancis. Dar nota ainda, que as obras tiveram paradas durante cerca de 5 meses devido à falta de petulho. Durante o primeiro semestre deste ano, o setor da saúde criou 197 novos empregos, fruto da inserção de novos agentes para a cobertura das unidades sanitárias erguidas no âmbito do PIM. Em termos de novos postos de trabalho, o setor da saúde teve 197 novos empregos durante o primeiro semestre, fruto da inserção de novos agentes admitidos para a cobertura das unidades sanitárias que surgiram, sobretudo, com o PIM. Dar nota ainda, que com os projetos executados no setor da saúde, o impacto do PIM na melhoria da vida das pessoas foi positivo, visto que se registrou a inserção de profissionais qualificados nos municípios com maior realce nas comunas e aldeias. Destacar a presença de médicos em todos os centros de saúde dos municípios da Bibala, Camucuio e Virei, permitindo a prestação de serviço diferenciado à população. Aumento de serviços especializados, tais como análises clínicas, estomatologia, hemoterapia, mais próximos da população. Estratos da exposição do governador do Namib, Archer Mangueira, hoje durante a conferência de imprensa de balanço do exercício econômico do primeiro semestre deste ano. A jornalista Esperança Umbi-Umbi está no local e traz outras incidências. Boa tarde, Esperança. Não temos por agora a esperança Umbi-Umbi. Arrancou hoje em Moçambos a feira de exposição de serralharia e carpintaria sob a égide do Instituto Nacional de Apoio às Micromédias e Pequenas Empresas, Inapem. O evento, com a duração de três dias, conta com a participação de 28 expositores dos municípios de Moçambos, Bibala e Tomba, para a demonstração das potencialidades. O chefe do Departamento Provincial de Apoio Empresarial no Namib, Adilson Ash, teceu os objetivos da realização do certame. O objetivo desta feira é mesmo promover as micro, médias e pequenas empresas ligadas a serralharia e carpintaria, promover os seus produtos, promover os seus serviços, formalizá-los, sobretudo, trazê-los para o circuito formal da economia e, por essa via, então, contribuirmos para a diversificação da economia. Adilson Ash fez saber que mais de 400 empresas contam com o acompanhamento do Inapem no Namib. A nível da província do Namib, nós controlamos, em termos estatísticos, 405.